Bom dia a todos, bom dia a todas. É um prazer tê-lo aqui com a gente, doutor Mário. Damos início a nossa reunião, a nossa sessão da Câmara, da nossa segunda Câmara e o processo número 14.452 do conselheiro Ronald Polanco, que está com a palavra. Bom dia, senhor presidente, conselheira Duz, procurador Mário, Manuel. Eu solicito o julgamento em bloco dos processos da minha relatoria, que vão da ordem da pauta do 1 ao 10. Pois não, conselheiro, ouço o Ministério Público de Contas. Estou de acordo, excelência. Conselheira Duz. De acordo. Pode continuar, conselheiro. Então, o primeiro processo, que é o 14.452, é uma reserva remunerada do tenente-colonel José Honorato da Silva, o segundo também é da reserva remunerada, também tenente-colonel da PM, João e Tânia Cavalcante. O processo 22.000, que é o terceiro da ordem da pauta, 22.254, é da senhora Isabel Castro de Amorim, o quarto é o 22.075, é a senhora Maria do Socorro da Costa Garuta, o quinto é o 15.123, Maria Almeida de Sousa Melo, o processo 14.313, Francisca Ferreira Lima, o processo 18.768, Maria Marlene Costa Maia, o processo 19.067, a senhora Maria Consuelo da Silva, e o 130.377, Terezinha Daniel da Silva Oliveira, e o último, 127.135, a Leonice Lima dos Santos, a última é também reserva remunerada, é a subtenente. Relatório técnico da Quarta IGCE, em todos, o Ministério Público opinou nos autos. Então, relatório, senhor presidente. Obrigada, senhor conselheiro. Passa a palavra ao nobre procurador. Senhora presidente, conselheira Dulcinaia, seu relator, conselheiro Polanco, todas as inativações desse bloco, tanto civis quanto militares, atendem, a nosso ver, a seus requisitos de legalidade. Por essa razão, propomos o reconhecimento da legalidade de todos os casos, nesta feita, e o registro geral das inativações em mesa. É o nosso parecer. Obrigada, senhor procurador. Passa a palavra ao nobre conselheiro relator. O nosso voto também tem o mesmo entendimento ministerial pela legalidade de resistência às aposentadorias e reserva remunerada, pelo encaminhamento e cópia dos feitos para providências cabíveis do Instituto de Previdência do Acre, notificar as partes interessadas do resultado do julgamento e, por último, pelo arquivamento dos autos. São os votos. Obrigada, conselheira. Passamos a votação, conselheira Dulce. Com o relator. Voto também com o relator. Então, por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Processo 13.399. Agora, com a palavra, a nobre conselheira do Cine, a Benício de Araújo. Senhora Presidente, eu solicito, após ouvir do Ministério Público do conselheiro Ronald Polanco, a votação em bloco dos processos de minha relatoria. Pois não, conselheira. Pode continuar. Senhor Procurador, doutor Mário Sérgio, conselheiro Ronald Polanco, trata-se de apreciação da legalidade e registro da aposentadoria, no processo 3.399, da senhora Genésia Bezerra Ferreira, da Secretaria de Saúde, proventos integrais. Processo 3.759. Senhora Delícia Guimarães de Oliveira, Secretaria de Estado de Saúde, também proventos integrais. Processo 20.263. Senhora Silvia Lima dos Santos, proventos integrais, também da Secretaria de Estado de Saúde. Processo 19.068. Senhora Antônia Neuza Cunha da Silva, Secretaria de Estado de Saúde, proventos integrais. Processo 18.566. Senhora Francisca Lopes da Silva, Secretaria de Estado de Saúde, proventos integrais. Último processo, 130.353. Senhora Maria Francisca Martins da Silva, da Secretaria de Estado de Saúde, proventos integrais. Em todos os feitos, a Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária se manifestou, através da sua quarta inspetoria, em todos pela admissibilidade da concessão, e o Ministério Público de Contas se manifestou por seus procuradores, em todos os feitos. São os relatórios. Obrigada, conselheira. Passa a palavra ao nobre procurador. Se manifestou no mesmo sentido dos casos do bloco anterior, pedindo o reconhecimento da legalidade de todos os casos e o registro dos mesmos nesta Corte. É o parecer breve. Obrigada, senhor procurador. Passa a palavra à nobre conselheira relatora. O voto em todos os processos é pelo reconhecimento da legalidade, o consequente registro nesse Tribunal de Contas, de todas as aposentadorias e transferências aqui verificadas, pelo envio de notificação aos interessados do teu da decisão e encaminhamento de cópia de todos os processos ao Instituto de Previdência do Estado do Acre e, após as formalidades obrigatórias, arquivamento dos mesmos, são os votos. Senhora conselheira, senhor conselheiro. Obrigada, conselheira. Passamos a votação. Conselheiro Ronald Bolanco. Acompanho o voto. Eu acompanho também o voto da nobre conselheira relatora, então, por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora. Processo 24.681 é de minha autoria e eu, conforme deliberação, vou votar em bloco o 24.681 e o 24.676, por tratarem de descumprimento da resolução 87. Todas as duas do terceiro bimestre, uma do Fundo Municipal de Saúde do Bujari e outra da Prefeitura Municipal do Bujari. É o mesmo responsável, o senhor Romualdo de Souza Araújo. Ministério Público de Contas, ele se manifesta no que se refere ao Fundo Municipal de Saúde na lavra da doutora Ana Helena de Azevedo Lima e a da Prefeitura Municipal do Bujari, o doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira. São os relatórios. Passa a palavra ao nobre procurador. Obrigado, excelência. Eu lhe pergunto se esse se refere ao terceiro bimestre de 2017 ou de 2018? É 2017. 17? Não tem um equívoco aqui no nosso parecer? Então, é referência... No caso, o do fundo é de 2017 e o da Prefeitura é o de 2018. O primeiro processo da ordem, 24.681, assinado pela procuradora Ana Helena, versa sobre a falta de envio das informações cobradas pelo Tribunal pela Resolução 87 relativas ao terceiro bimestre e a que fala de 2018 da parte do Fundo Municipal de Saúde de Bujari. constatou-se o não envio das informações e concluiu-se na análise técnica pela citação do responsável senhor Romualdo de Sousa Araújo, prefeito, que não aproveitou depois de citado a oportunidade de defesa. Em consulta ao sistema de análise e gestão de relatórios, verifica-se que até o momento não foram enviadas as informações a que se refere o feito. Desse modo, a colega Ana Helena opina pela aplicação de multa ao responsável não havendo explicações ou excludentes, por grave infração à norma legal, com base no item 2º do artigo 89 da Lei Orgânica da Corte, posicionamento meu no processo seguinte, no mesmo sentido. o falta das informações cobradas pela Resolução 87, neste caso, da Prefeitura de Bujari referentes ao terceiro bimestre de 2017, cujo titular citado não se defendeu e a conclusão e proposição é a mesma, no sentido da aplicação de multa ao implicado com base no item 2º do artigo 89 da Lei Orgânica da Corte. São os pareceres. Obrigada, senhor procurador. Os votos vão no mesmo sentido, porque nós já temos aquela decisão. E aí, aplicação de multa no valor de 3.570, tanto no Fundo Municipal de Saúde como na Prefeitura Municipal de Bujari, é o mesmo responsável, o senhor Romualdo de Sousa Araújo, no valor de 3.570, conforme estabelece o artigo 19 da Resolução TCE 87, com o artigo 89, ciso 2, da Lei Complementar Estadual 38 de 93. Notificação ao senhor Romualdo de Araújo, prefeito Bujari, para que observe o prazo determinado no artigo 2º, parágrafo 1º da Resolução TCE 87, para o envio das informações ao sistema CIPAC, sob pena de responsabilidade. Remessa de cópia do acordo que vinha a ser proferida à Diretoria de Auditoria Financeira Orçamentária para acompanhamento e após as formalidades de estilo pela remessa dos autos ao arquivo. São os mesmos votos. Passamos a votação, como vota o conselheiro Ronald Polan. Acompanho o voto. Conselheira Dulce. Acompanho. Por unanimidade, nos termos do voto da conselheira relatura. Agora é o processo 24.404 da minha autoria, Prefeitura Municipal de Porto Acre, apurar a responsabilidade do gestor pelo descumprimento do artigo 5º da Resolução 97. Houve toda a instrução a partir da nossa segunda, apurou que houve envio intemperativo e não envio de informações ao sistema LICOM, sugerindo a citação ao prefeito e ao pregoeiro. Foram devidamente citadas e apresentaram suas justificativas dentro do prazo. No entanto, o grupo de auditores do LICOM não acolheram suas justificativas, porque a Prefeitura vem persistindo em encaminhar as informações de forma intempestiva. O Ministério Público, por meio de seu ilustre procurador, doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira, pronuncia a Folha 131. É o relatório. Passo a palavra ao novo procurador. Obrigado, Excelência. O presidente do processo tem a responsabilidade do senhor Benedito Cavalcante da Macena, prefeito de Porto Acre, e também do senhor Lindomar de Oliveira Siqueira, pregoeiro daquela unidade, por descumprimento neste exercício à Resolução 97, que trata do cadastro eletrônico de processos licitatórios, dispensas, inexigibilidades, adesões a atas e registros de preços e contratos no portal de licitações da Corte, o LICOM. A instrução identificou a incessão intempestiva de 25 licitações, a cargo do senhor Lindomar de Oliveira Siqueira, pregoeiro, e ainda a inclusão fora de prazo de duas adesões, quatro dispensas, três inexigibilidades, 111 contratos e o não envio de uma dispensa e seis contratos, isso a cargo do senhor prefeito. Citados, os implicados apresentaram respostas, digo resposta, que não justificou as omissões e o atraso verificado nestes autos. Desse modo, concordamos com a aplicação de multa aos responsáveis, agravada pelo fato da repetição da conduta, conforme os incisos segundo e sétimo do artigo 89 da Lei Cumprimentar 38, ao parecer. Obrigada, senhor procurador. Vou direto ao voto, aplicar multa solidária no valor de 3.570 aos senhores Benedito Cavalcante Tamacena e Lidomar de Oliveira Siqueira, prefeito e pregoeiro da Prefeitura Municipal de Porto Acre, respectivamente, por ter encaminhado interpretivamente 25 licitações, duas adesões a ata de registro de preço, quatro dispensas de licitação e três inegibilidade de licitação, 111 contratos e ainda por não ter cadastrado no LICOM uma dispensa de licitação e 15 contratos descumpridos que estabelece o artigo 5º da Resolução TCE nº 97, com artigo 89, inciso 2 e sétimo da Lei Complementar Estadual 38. Notificar o senhor Benedito Cavalcante, prefeito da Prefeitura Municipal de Porto Acre, para normatizar os envios de informações ao sistema LICOM, no prazo de 30 dias, e que observe as obrigações previstas na Resolução TCE nº 97, sob pena de responsabilidade, pelo acompanhamento por parte da DAF do cumprimento ou não do item 2 desse acordo, na imposta de descumprimento proceda a cobrança via judicial nos termos do artigo 23, inciso 3, 63, inciso 2 da Lei Complementar Estadual 38 e após as formalidades de estilo pelo arquivamento do feito. Passamos a votação, conselheiro Ronald Polanco. Acompanho o voto. Conselheira Dulce, acompanho. Então, por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora, eu, conforme deliberação da sessão, eu vou votar em bloco os últimos processos de minha autoria. É o processo 18.077, aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição da servidora Raimunda da Silva Menezes, no cargo de auxiliar operacional de serviços diversos, da SESACRE. Procurador-chefe Sérgio Cunha Mendonça pronuncia nesse feito. O 12.127.137 é uma reserva remunerada do militar Antônio Francisco da Silva, sargento PM, ele vai para o quadro da Polícia Militar do Estado do Água. Nesse feito, o procurador doutor João Enzido de Melo Neto pronuncia. O 12.176 é uma reserva remunerada também da militar Ana Lúcia Pereira da Silva. Doutora Ana Helena de Azevedo Lima pronuncia nesse feito. O 130.513 é uma aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição da servidora Lindaura Costa da Silva, da SESACRE. O procurador doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira se pronuncia neste processo. E o último, 130.395 é uma aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição da servidora Helena Ponciano de Souza Nunes, também da Secretaria da Saúde. Doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira pronuncia-se nesse feito. Todos devidamente instruídos são os relatórios. Passo a palavra ao nobre procurador. O bloco em mesa é composto de três aposentadorias civis e duas militares. que a nossa opinião sobre todos os casos é de reconhecimento, é no sentido do reconhecimento da legalidade e registro nesta corte. É o parecer breve. Obrigada, senhor procurador. Assim sendo, voto pela legalidade e registro das aposentadorias, notificação das servidoras e servidores para tomar conhecimento dessas decisões, encaminhamento de cópia do processo ao Instituto de Previdência do Estado do Acre para as providências cabíveis e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos. São os votos. Passamos à votação. Como vota o conselheiro Ronald Polan? Com a relatora. Conselheira Dulce? Acompanho. Por unanimidade, nos termos de voto da conselheira relatora. Que graças a Deus terminamos os nossos processos. Passamos então as comunicações. Passa a palavra ao nobre procurador doutor Mário Sérgio. Obrigado, excelência. Eu gostaria de só dar um bom dia aos funcionários que vieram cobrir a sessão. Até a próxima. Obrigada, senhor procurador. Passa a palavra ao meu de nobres pares, conselheiro Ronald Polanco. Da mesma forma, bom dia e agradecer todo o apoio dos funcionários que trabalham na sessão. Obrigada, conselheiro. Conselheira Dulce? Bom dia a todos. Cumprimentar os que aqui estão. Eu também. Obrigada, conselheira. Queria também cumprimentar a todos e desejar uma continuação de uma boa semana. A próxima sessão será no dia 11 e convoco a mesma para o dia e hora que aqui estabelecemos. Agradecendo ao doutor João, ao Arthur, a todos que estão presentes. Obrigada. Obrigada.